Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quem gosta de receitinha prática para lanchinho da tarde, levanta a mão! Eu sou fã de receitas práticas, receitas fábicas e sem complicação. E hoje eu trouxe uma receitinha de um biscoitinho de cebola, com apenas 3 ingredientes, rápido de fazer e muito gostoso. Se você gosta de receitinha assim, já deixa o like, compartilha o vídeo e eu quero te convidar a dar uma olhada aqui no canal, porque tem muitas receitinhas bem gostosas, vários tipos de doce, de salgado, de almoço, muita coisa bem gostosa aí para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, vamos lá para a cozinha comigo! Vamos começar então aqui a nossa receitinha. Eu começo colocando manteiga, você vai precisar de 150 gramas de manteiga ou margarina. Vou colocar, ó, dá mais uma... quase uma xícara e meia, tá? De manteiga aqui. Vou acrescentar um pacotinho de creme de cebola. É muito fácil essa receita, gente, muito prático. E vou colocando aqui farinha de trigo até dar o ponto, porque nós vamos aqui amassar. Vai em torno de 250 gramas de farinha de trigo para essa receitinha. Agora, é só ir amassando para essa farinha, incorporando nessa manteiga e virar uma massinha, tá? Então, agora, sem pressa, vocês vão, ó, acrescentando farinha. Ó, ela está quase já no ponto aqui, tá vendo? Ela já está se juntando bem. Daqui a pouquinho ela já vai estar prontinha. Se você gosta de receitinhas práticas, deixe um like. Se você tiver alguma sugestão de receitinha prática, deixe aí nos comentários para mim. E já me conta aí, da onde esse vídeo chegou, de que cidade que vocês estão. Prontinho, ó, já está bem amassadinha aqui a nossa máscara, está tudo bem incorporadinho. Agora é hora de modelar, tá, os biscoitinhos. Você vai modelar do tamanho que você desejar, do formato que você desejar. A forma não precisa estar untada, né, porque já tem muita manteiga aqui. Então, agora é só modelar seus biscoitinhos. Ficaram assim, tá? E agora eu vou dar uma achatadinha em todas as bolinhas, fazer um charminho aqui nas... Nas minhas bolachinhas. Aí você fica à vontade do formatinho que você quer fazer. Tá bom? Agora eu vou passar um pouquinho de gema. Misturei um pouquinho de gema com água. Vou passar em todas as bolachinhas, para elas não ficarem com uma cor sem graça. Ficar mais coradinha, mais bonitinha. Eu peguei e coloquei também um pouquinho de orégano por cima, tá? E agora eu vou levar no forno por mais ou menos uns 20 minutinhos. Ficaram prontinhos aqui os biscoitinhos. Fica um cheiro, gente, desse biscoitinho maravilhoso, esse cheiro aqui, ó. Agora eu vou arrumar num pratinho, para vocês verem melhor. E esse é o resultado dos nossos biscoitinhos. Mostre uma opção para o seu lanchinho da tarde. Hum! Hum! E ele derrete na boca. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Quem fizer, me manda fotinho lá no meu Instagram. Que é arroba Andressa Underline Burger. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!